E aí, a batalha, fusão, o meu caixão Sim, rococó, batalha a canção A luz contra não, a ver se me abate o coração Sim, rococó, varina do Japão E aí, a batalha, a batalha, a batalha, a batalha, a batalha Se correr e se cumprir, mas o pé, o fim, o batalha O ritmo da chibata, o rei, o baile O ritmo da chibata, o rei, o baile A luz contra não, a ver se me abate o coração Sim, rococó, varina do Japão A luz contra não, a ver se me abate o coração Sim, rococó, varina do Japão Sim, rococó, varina do Japão A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.